Esse homem criou a melhor armadilha do mundo para ratos, usando apenas as coisas que tinha em casa. E o tanto de ratos que ele pegou foi inacreditável, você vai ver. Quando um rato aparece em uma casa, muita gente acredita que basta espalhar veneno pelo ambiente. Mas essa técnica é arriscada e ineficaz. A melhor solução está nas armadilhas para ratos, cada uma com uma função específica. Existem diversos métodos de captura e controle dessa praga. Aí que entram algumas pessoas criativas para resolver esse problema. E criam vários tipos de armadilhas diferentes, usando os próprios objetos de casa mesmo para fazer. Esse homem, por exemplo, criou uma muito eficaz. Ele pegou um balde velho que tinha em casa e colocou um plástico transparente em cima. Fazendo um furo no meio, de uma forma que o que cair lá dentro não consegue sair. Depois jogou comida em volta e dentro do balde para chamar a atenção dos roedores. No começo parecia que não iria dar certo, mas os ratos foram aparecendo aos poucos. Quanto mais ratos caem lá dentro, mais o resto vai para cima e cai também. Bem, é impressionante.